Música agora, e essa pra gente encerrar de vez Que a tua cadeira tem fim E essa é uma vez que vai ter a fuzura Coru come no terreiro de Sinha Bahia Quando é meia-dora, de quando é meio-dia O camboreco é feito na capa Maria 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 Coru come no terreiro de Sinha Bahia Coru come no terreiro de Sinha Bahia Sinha Bahia, Coru come no terreiro de Sinha Bahia Coru come no terreiro de Sinha Bahia Com patu pelo Gingara mim, Moxê Viá Quando é de parasada para a기가 Me falta um tal biserro pisa, barro é perrezo Deixou o porto... Zacate um corupo no terreiro de Sinha Bahia Coru come no terreiro de Sinha Bahia Sim a Maria, vou com ele te ver Sim a Maria, vou com ele te ver Vou morar aqui, roda a santa, me doutor na hora que prender Desde que eu potei, eu me leitei ali Tem pobre de ruqueiro, eu vou até o Zóia Mas sempre roda de santa, eu vou com ele O santo vem pra rodar o goro com ele O meu tevedor de Sim a Maria, vou com ele te ver Sim a Maria, vou com ele te ver E assim a varilha E assim a varilha E assim a varilha E assim a varilha Entra nessa volta Vamos ser andal Nem batuquejo Nem fiz o item do lugar Nem arrasta a pé sobre o faraão da lua Cuja casa é sua Pode se enxergar o coro Ponte do terreno E assim a varilha Ponte do terreno 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 de vocês, Patrícia e Anjos, e a gente vai assim, o coro pômero teve um vizinho, ae, Ravelão, Marlon Júlio. O coro pômero teve um vizinho, ae, Ravelão, Marlon Júlio, Marlon Júlio, Marlon Júlio, Marlon Júlio, Marlon Júlio. O coro pômero teve um vizinho, ae, Ravelão, Marlon Júlio, Marlon Júlio, Marlon Júlio, Marlon Júlio, Marlon Júlio, Marlon Júlio, Marlon Júlio. O coro pômero teve um vizinho, ae, Ravelão, Marlon Júlio, 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 Marlon Júlio Eu quero vocês que querem fazer um multilaturo pra essa cozinha latinada tão quieto, louco! Recursão geral, Marcos Sadeu! O golopó é um perreiro e se amarilha, o golopó é um perreiro e se amarilha O golopó é um perreiro e se amarilha, o golopó é um perreiro e se amarilha Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a mão geral das percussões, Rafael Chávez! E a mão geral das percussões, Rafael Chávez! E a mão geral das percussões, Rafael Chávez! E a mão geral das percussões, Rafael Chávez!